5.9 T-S-RC, na vanguarda da segurança rodoviária. No âmbito do programa VII, a Brisa, em parceria com a Universidade de Aveiro e o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, deu um passo em frente na comunicação entre veículos e entre veículos e a autostrada. Uma aposta num sistema inovador que funciona na frequência de 5.9 GHz. Uma tecnologia até aqui não dominada nem na Europa, nem nos Estados Unidos. A Brisa, em conjunto com a sua rede de inovação, assumiu desde logo a liderança na área da investigação e desenvolvimento deste projeto. Ao colocar em marcha uma estreita parceria com empresas e universidades portuguesas, a Brisa garante uma resposta ao esforço de aproximação, quer da Europa, quer dos Estados Unidos, ao elevado potencial desta tecnologia. Partindo de um protótipo desenvolvido no seio de um projeto financiado pela Brisa, os investigadores nacionais apostaram na criação dos requisitos tecnológicos necessários à demonstração da tecnologia 5.9 GHz. A Universidade de Aveiro desenvolveu o sistema de comunicações, bem como o hardware programável e o sistema operativo. O Isel, pelo seu lado, contribuiu com o estudo da radiofrequência e dos sistemas de informação necessários a esta tecnologia. Assistimos hoje a uma evolução do sistema atualmente utilizado pela Via Verde, que funciona no espectro 5.8 GHz e que vem permitir o suporte de outros serviços muito para além da cobrança eletrónica de portagens. Entre outras aplicações, a tecnologia 5.9 GHz DSRC permite criar alertas para a intersecção de veículos e captamentos, evitando colisões. Esta aplicação permite ainda antecipar a aproximação de curvas de velocidade reduzida e ativar sinalização de emergência, em caso de travagem brusca. A recolha de informação para a cobrança de portagens é também uma mais-valia. A Brisa associou-se a este projeto em maio de 2007 no âmbito de sua estratégia de internacionalização para o mercado de concessões nos Estados Unidos. Desde então, tem participado nas atividades do programa Vehicle Infrastructure Integration. Nos Estados Unidos, esta tendência global está a ser liderada através da OmniAir, um organismo de certificação no qual convergem entidades governamentais locais, fabricantes de automóveis, operadores rodoviários e empresas tecnológicas, tal como fabricantes, integradores e consultores. Graças a esta aposta inovadora, será possível contribuir para uma condução mais segura, reduzindo o número de mortes causadas por acidentes rodoviários, que hoje ultrapassa as 300 mil por ano em todo o mundo. Em junho deste ano, a Brisa apresentou em Lisboa este sistema à comunicação social e às entidades governamentais, numa demonstração que reuniu os vários parceiros do projeto VII em Portugal. Este teste operacional veio demonstrar as vantagens desta nova tecnologia em caso de travagem brusca e de acidente na autostrada e também na cobrança eletrónica de portagens. A aposta da Brisa na inovação e a confiança no know-how nacional tem vindo a contribuir para a criação de um cluster tecnológico capaz de garantir novos níveis de resposta em situações de risco na estrada. Programa VII. Uma aposta nas vantagens da tecnologia 5.9 GHz. Uma tecnologia para várias soluções. Por uma condução mais segura. A CIDADE NO BRASIL